Fala pessoal! O novo Black Diamond da Maravilhas da Terra surpreendeu a todos e a si mesmo quando atingiu a graduação em apenas 5 meses na empresa. É isso aí! Novo Black Diamond em apenas 5 meses, Victor Zadonai é um líder com mais de 8 anos de experiência. Começou sua trajetória na Monavir, escola de grandes líderes atuais. Em 2015 se associou ao grupo Renaudet, onde alcançou um resultado expressivo, duplo diamante e treinador oficial. Chegou a palestrar em vários eventos por todo o Brasil, treinando pessoas e ajudando para que elas pudessem transformar as suas vidas. Chegou a palestrar para mais de 5 mil pessoas pelos eventos onde passava e faturou mais de um milhão de reais no mercado. No ano passado, em meio a algumas turbulências do mercado, Victor quase desistiu do multinível. Mas ao conhecer a Maravilhas da Terra e a força dos produtos, logo ele percebeu que essa empresa tem alguns diferenciais que explica o porquê de tantos líderes rapidamente alcançarem grandes resultados. Impactado ele começou e hoje a sua equipe conta com mais de 2 mil ativos e sua pontuação já ultrapassa a casa de 1 milhão e 100 mil pontos. É claro que com todo esse tremendo resultado, vem também inúmeras premiações e vejam agora o que Victor já faturou pela Maravilhas da Terra. É isso aí pessoal! Victor é um exemplo claro de que o Victor já faturou pela Maravilhas da Terra. de consultor que já tem experiência no mercado e decidiu pela Maravilhas da Terra se dar uma nova chance para brilhar no multinível. Se você se identificou e deseja entender um pouco mais sobre os motivos que levaram o Vitor a criar esse grande movimento, ele está disponível logo aí abaixo na descrição do vídeo. Tem um link para o WhatsApp dele que você pode clicar e falar com ele agora. Parabéns, Vitor! Que venha logo o Imperial e o Crown Black Diamond. Em breve nós voltaremos para mostrar mais líderes que são destaque em nosso mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!